Acidente de ônibus indica algo inesperado, pode perder dinheiro, preocupações, algumas notícias não muito boas. Acidente de ônibus tem significado de frustração, pode ser algo no relacionamento, um relacionamento que já não está indo como antes. E por acidente, a pessoa só percebeu por esses dias o estrago do problema. Pode ser um relacionamento que já teve o seu fim, de forma inesperada, assim como um acidente de ônibus, quando a pessoa só percebe que as coisas acontecem, apenas quando acontecem. Sabe quem é deixado em um relacionamento? É sempre útil a saber. Infelizmente é dessa maneira. Sempre é pega ou pega de surpresa, sem saber de nada, e em muitos casos, sem ter um plano B. Acidente de ônibus pode ser o fim do dinheiro em abundância, quando a pessoa percebe que o dinheiro não está mais aparecendo em sua vida, como aparecia no passado. E por acidente, só descobriu isso por esses dias. Acidente de ônibus pode marcar o fim de muitas histórias. Pode ser uma história de amor em um círculo social, que teve fim e a pessoa ficou tão pensativa, que sonhou com um acidente de ônibus. Pode ser também o fim de um negócio, que por descuido, a pessoa perdeu seu negócio. O acidente de ônibus pode ser muitas coisas. Ele pode ser sonhado quando em grandes episódios. Eles são marcantes na vida da pessoa. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.